Salve, salve, rapaziadinha, beleza com vocês? É, venho aqui neste momento para falar pra vocês, olha só A mobizinha como tá ficando, rapaziada Eu vou dar uma lavada nela aqui agora, tá o balde aqui com um pouquinho de Produtos de limpeísticos E olha só, rapaziadinha, a mobizinha tá top, mano Infelizmente, eu não consegui o banco original dela, que é aquele que vem Faz um desenho estilo Café Race Mas, tá aí, ó Comprei um banquinho novo, ficou legal também E essa, rapaziada, é uma mobizinha que vai ser pra venda A mobizinha que vai ser aí, ó, boa, barata e top Só que, o que eu pude notar? Eu andando nela, fui dar uma volta e tal Tá com uma embreagenzinha de competição, embreagem a Doppler, certo? Essa embreagem a Doppler, o que que acontece, mano? Ela tá com a mola muito dura, que é pra poder funcionar nesse motor Que é o motor da Tequila, que é o motorzão lá, forte, vocês tão ligado, pá Então, é isso Aí, o que que acontece? Aquele motor ali é um motor 75 original, não tem preparação Ou seja, ele não gira o suficiente pra abrir tanto a mola Pra abrir o variador todo Então, o que que acontece, rapaziada? Fui lá, comprei uma embreagenzinha nova Né? Ai, que merda, não consigo tirar Então, resumindo, ó Peguei uma embreagem nova Certo? Vou montar na Mobi Correia E vou ver como fica Porém, eu percebi uma coisa Eu coloquei, é... Uma embreagem original Eu percebi que o eixo lá Ele parece que tá curto Tá ligado? Então, eu vou ter certeza agora Com essa embreagem pra ver como fica Bom, rapaziadinho Eu coloquei aqui Mas, é o seguinte O que que acontece? Vocês podem ver aqui, ó Que na embreagem Doppler O parafuso fica bem próximo Tá vendo? Mas, ele não encosta no parafuso, certo? Dá pra ver aí, ó Ele não chega a encostar, ó Ó lá, vamos ver se dá pra ver O que que acontece? Com essa embreagem Ele encosta Na base aqui, ó Ou seja, ele encostou aqui na base Tá vendo que tá limpinho Riscadinho, ó Então, o que que acontece? Aqui é o seguinte Galerinha O que que eu vou ter que fazer? Ele... Parece que o virabrequim é curto Ou parece que o parafuso é longo demais Porém, não é nenhum dos dois O que que acontece? Essa embreagem, ela tem um meio Um pouco mais aberto, né? Então, ela precisa ir mais pro fundo O que que eu vou precisar fazer aqui? Esse virabrequim Ele é um virabrequim Original que veio nela, né? Originalzinho Pra mim poder Colocar e... Montar pra venda Não ia ser uma MOBI Com partida retrátil Não ia ser uma MOBI Com... Como é que chama? Com a cordinha, né, mano? Quem não sabe A partida retrátil é... 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 Contexto geral aqui Então, o que que acontece? A minha ideia não era montar ela com... Esse tipo de... De... De partida Eu ia montar ela Com o descompressor Um manetinho extra aqui Pra ligar empurrando Tanto é que a embreagem que eu peguei É a embreagem de lana de partida Então, rapaziadinha Mudou um pouco os meus planos Eu acho que eu vou colocar um virabrequim redondo aqui Novo E ver como é que fica Tá ligado? Porque aí eu vou conseguir colocar Já o vira novo A embreagem nova A parte de baixo do motor é nova E o que que acontece? Eu tirei a embreagem aqui agora Eu pude perceber que o retentor Tá girando junto com o virabrequim Então, de qualquer forma Eu vou ter que abrir esse motor de novo Apesar de tá tão bonitinho Tão legalzinho Vou ter que abrir de novo, né? Pra poder fazer esse... Esse reparo aí Vou trocar os dois retentor novos Colocar os dois que é novo Apesar de já serem novo Não era aquele vermelhinho, né? Que eu costumo colocar Então, eu já tava com o pé atrás com isso Então, eu quero fazer tudo zeradinho A parte de baixo vai ser inteira nova Retentor Rolamento já é novo E aí vai ser a embreagem nova E o virabrequim novo Bobina, essas coisas já estão tudo zerado Então é isso, rapaziada A MOBI funciona Tá andando, tá forte Mas como eu disse, tá vendo? O motor não tem força pra abrir A embreagem inteira Então ela só tá abrindo até aqui, ó Então a MOBI não dá muito final Com essa embreagem Devido a esse fato Tá ligado, rapaziada? Então, mano Eu vou pedir pra vocês Deixar o like aí, ó Comenta, compartilha E se tem interesse nessa MOBI Eu vou dar uma lavada nela agora Pra ver como fica Mas se você tem interesse nela aí Aproveita, mano É uma MOBIzinha linda Top E que legal Não tem vazamento nenhum Tá com gasolina Torneirinha nova Eu coloquei, ó Tá vendo aí? O carburadorzinho Weber Bem acertadinho Não é tão ruim, não Não tem do que reclamar dele Bem acertadinho, não Beleza, rapaziada? Tamo junto Deixa o like aí Comenta e compartilha Se inscreve no canal aí, ó E ativa o sininho de notificações Pra você ficar por dentro Dos novidades do canal É nóis, valeu, tchau